Olá, bom dia! Estamos iniciando com você mais um Café com Deus do dia 3 de julho com o tema Coração Limpo. Não pule esse vídeo, com certeza Deus irá falar contigo e abençoar a sua vida com a mensagem deste dia. Texto bíblico, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios capítulo 12, versículo 25. Comumente é dito na psicologia que depressão é excesso de passado, estresse é excesso do presente e ansiedade é excesso do futuro, diferindo apenas o período de tempo o qual está depositado a sua dor. Pessoas acometidas desses males estão inclinadas a viver reféns desses sentimentos que roubam a paz, sendo corroídas lentamente, como a ferrugem corrói o metal, assim deteriorando a esperança. Há muitos anos atrás, o escritor, pastor Júnior Rostirola, foi acometido de um acidente de moto em que sofreu um ferimento em seu pé com uma fratura exposta. Alguns dias depois, houve um agravamento na ferida, ocorrendo necrose e o médico constatou que seria necessário amputá-lo. Mas a sua mãe não permitiu que isto acontecesse e assinou um termo de responsabilidade. Eles foram buscar a segunda opinião médica, que reafirmou a severa necrose, recomendou-se a remoção de toda a carne necrosada. O tratamento foi feito com a extração do que estava morto e, para a glória de Deus, o seu pé foi recuperado. O mais incrível é que tudo se originou de uma pequena fratura que não foi tratada de forma adequada. Da mesma forma, um sentimento não tratado pode transformar-se em algo maior. Diariamente, nós nos preocupamos com a nossa higiene pessoal. Por exemplo, muitos de nós vamos além praticando atividades físicas para cuidar do corpo. No entanto, quando se trata do coração, parece que não temos o mesmo cuidado. Como está o seu coração, você tem cuidado para não deixá-lo ficar contaminado com as adversidades da vida? Saiba que o que vai levar você para viver uma vida abundante e plena é um coração limpo e sarado. Quando nós arrependemos, Jesus usa os nossos erros e pecados como uma ferramenta para lapidar o nosso coração. E a própria palavra do Senhor fala que, em tudo que nós devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede a saída da vida. Nós pensamos tanto em uma casa limpa, a higiene do nosso corpo, o perfume que nós aplicamos em nós para sairmos de casa. E a palavra está dizendo, você tem cuidado do teu coração, cuide do teu coração. Oremos, pai querido, como esta palavra tem nos despertado esta manhã. Se amamos de ti, através do ensinamento da tua palavra, e suplicamos ao Senhor, limpa o nosso coração, enxuga o nosso pranto, traz-nos uma vitória completa, perdoando os nossos pecados. Senhor, esta vida que está chorando em prol, Senhor, de algo que está passando, esta vida, ó Pai, que está chorando pelo motivo dos problemas que têm passado, se for de saúde, problemas de ordem social ou física, o Senhor traga para este irmão, para esta irmã, a bênção completa e a vitória. Eu quero profetizar neste momento que a tua bênção entra neste coração e neste lar e nesta família, em nome de Jesus. Amém. Que a abundante graça de Deus, Pai, possa estar sobre a tua vida para te abençoar, que Ele te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia em ti e te dê a paz. Ah, não desliga este vídeo sem antes compartilhar com seus amigos e amigas para abençoar mais vidas neste dia.